Bom dia malta, bem vindos ao Prêmio 22h23 da Silva Escurinha, são 6h40 da manhã, vamos ir para Tomar, ter com o Kiko Tomás, com o Marco e mais malta que não sei ainda quem, vamos até Tarouk a treinar, está lá na altura da pré época e vamos treinar na primeira pista, na primeira prova da taça, por isso sigam lá, bora lá, mais um dia de 3 intensivo. Ficaram consigo com esta roda, esta roda não é daquilo, esta roda não é daquilo, esta roda não é daquilo. Venta-se a travar, esta calcinha, olha e tu sentindo-se de onde está, está, agora não sai ar, está sem válvula não sai. Parece ser para mesmo a merda, um gajo que ruina uma hora, ainda vão montar suspensõezinhas e o carajo, foda-se, só vejo, esta juventude está perdida. Estás aí a olhar como a parede parece um burro a olhar para um palaço também, olha. Um gajo, uma parte de vídeo artístico. Já não consigo abrir e agora abrir uma conta nova eu tenho que esfumar também. As letras estão desalinhadas e é fodido. É que a puta de grisalho! Foda-se! 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 Estes caralhos aqui! É, deve pensar que estão agora, numa loja de boas! Estou a anenhar! Foda-se! 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 Já me estou a cagar! Foda-se! Oh, não, 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 não! Estou a achar muito limpo! Mas eu estou e vais por onde, deve estar ao vivo? Foda-se! 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 Aconteceu muito o que aconteceu a ti O que é que se passou? Como ele vinha atrás Viro Eu vejo assim, caralho mas cadê-lo? Está a seguir Tá É o que é O que? Eu vei Oh caralho, não parta muito! Ai, eu já li um bocadinho! Estão! Uns treininhos bons, malta! De ser a descida, coisas tão fixe. A pista não está assim, nem por isso. De verdade, vamos ver se eles até lá fazem alguma coisa. Se não, está crítico, muito crítico. Então! Onde foi? Não foi o quê? Ele estava a jantar cá embaixo, era esse jantar. Fuderam! É sempre o mesmo! É sempre o mesmo! É sempre o mesmo! Agora é que está furado! Para sair da curva, caralho! Foda-se! Marca e a saltar, foda-se! Olha! Fura-se, hein? Mas estou a tomar tudo com ela! Isto está o quê? Não! Caralho! É! Caralho! Uuuuui! Uuuch! Caralho! Ai, caralho! Vai, 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 vai! O da soa! Caralho! Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Caralho Nossa Então Estás bem? Sorri puto Vais aparecer outra vez Olha, olha, isso com Isso com lento ou sem lento É merda mesmo Mas não tiras o caralho dos óculos Faz lá Faz lá, foi como Tipo assim Não, não estou a perceber Com a mãozinha Com a mãozinha Com a mãozinha Parece um camionista Não, pera Não, não, eu achei mal Foda, só vai, eu deixei Foda 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 Estraba essa merda aí Anda com a carrinha pela perna Não carregues no gatilho Eu não sou estúpido! Eu não sou estúpido! Eu não sou estúpido! Eu não sou estúpido! E aí! Olha lá que carrinha para a frente! Olha lá que carrinha para a frente! Olha lá para a frente! Foda-se! Destrava, destrava! Empurrei aí para a frente! Foda-se! 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 O carro atrás! Foda-se! Não! Mais! Mais! Mora! Mora! Está bom! E o carro ali atrás a querer meter gasolina? Foda-se! Mas eu disse! Eu estou agora contra a mão! Estão bem que o carro está dentro? Eu passo de uma garra ali! Estão bem que o carro está dentro! Isto é a malta! Uma garra já em casa! Estou bem entomado! Tudo! Este vídeo e outros... No princípio serão mais curtos! As imagens só da câmara do capacete ou do peito! Que... Estamos a treinar mais a sério para as provas que vem! Já para o mês que vem! Portanto... Hoje feito a roca! Para a semana... Graças a Lousin! E depois logo se vê! Pá! Foi mais um vídeo! Espero que gostem! E fiquem aí para mais canais! Para mais canais! Para mais vídeos! Escrevam o canal e o meu Instagram! E até à próxima!